era uma química muito forte sua com o Flamengo, ela não é, até hoje você conseguiria ser negociado com um clube brasileiro e enfrentar o Flamengo na década de 80? eu como flamenguista tenho a certeza absoluta que nunca jogaria em outro clube no Brasil a não ser no Flamengo a não ser no Flamengo eu tenho um orgulho tremendo do Leandro que o Leandro só jogou no Flamengo só jogou no Flamengo o Leandro só fez carreira no Flamengo que eu acho isso maravilhoso lindo eu acho que essa dedicação esse respeito esse amor e essa identificação que a gente cria ao defender um clube ele me enraizava entendeu? e não me permitia sonhar em jogar no mesmo país em outro clube eu nunca tive esse sonho mas eu acho que é pra você se identificar realmente com uma nação você tem que pertencer àquela nação você tem que estar com eles aqui e aqui pra poder ser mesmo de fato um registro daqueles carimbos à antiga que tinha que derreter com vela e sei lá você não queria ter saído do Flamengo não ou melhor você não queria que aquele time acabasse não não foi assim os melhores anos da sua vida que te marcou tanto assim esse time é muita alegria é muita alegria a gente olha de alegria sabe de alegria a situação que eu pude ter uma casa com piscina com conforto isso tudo graças ao Zico né ao Flamengo a M.A.M.A a M.A a M.A a M.A a M.A a M.A Transcrição e Legendas Pedro Negri